Salve, salve rapaziada! Bem-vindos a mais um vídeo aí no canal Maicon da Horn. Mais um vídeo aí, ó. Eu e o nosso amigo Crayton. A Horn chama atenção demais, ó. Nossa, o amigo Crayton ali, ó. É, pronto. Não, ó. Primeira gravação aí com a GoPro aí. Tô aprendendo ainda. Vamos ver como vai ficar o vídeo aí. Tô aprendendo um vídeo aí bacana aí pra vocês aí no canal aí. Não esqueça de se inscrever no canal aí. Ativar o sininho. Ativar as notificações. E recomendar o vídeo aí pra galera aí. Ela quer levantar a face. O que não ajuda é o assalto aqui da nossa cidade aí, ó. É muito úmido pra cá. A Horn chama atenção demais, ó. O povo tudo olhando ali. Na construção. Não esqueça de deixar seu like aí no vídeo aí. Parceria forte aí, ó. Com o Greito da R1. Ó, o Chilzinho lá, tá de ouro, ó, ó, ó. comemoração comemoração 100 mil inscritos aí já vai sair um vídeo novo comemoração 100 mil inscritos com muito carinho e agradeço a todo mundo que está inscrito no canal fortalecendo sempre deixando seu like nosso amigo Cleito aí chegando você viu pega ali na S10 certo aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí Não se esqueça de inscrever no canal Feito da R1 Golzinho P5 Rebaixado Suspeção a ar Salve aí Nosso amigo Feito aí Vamos lá 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 A R1 está usando seus 3 polegadas Vamos lá 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 Vamos lá